Olá pessoal, hoje eu estou gravando mais um vídeo aqui para o meu canal, então vamos jogar um tente e não rir. Então vamos começando a botar água na boca. Vamos lá, vamos lá. O primeiro que rir, pede. Nem gordinho da direita, nem gordinho da esquerda, nem você que está assistindo, pode rir. O primeiro que rir, pede. Vamos lá. Um, dois, três, e já. Tira esse boneco ali dançando, que eles macharam graça nenhuma nisso. Não pode rir. Um, dois, três, e já, 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 já. Um, dois, três, e já, 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 já. Um, dois, três, e já, 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 já. Um, dois, três, e já, 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 já. Um, dois, três, e já, 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 Pessoal, muito obrigado a todos vocês. E se você não é inscrito ainda nesse canal, apegue no botão vermelho aí embaixo, ative as notificações e não se esqueça de deixar o like. Bora pro vídeo! Ah, vamos nessa! Eu crio uma destruz. Mandioca frita. O que você disse? Senso algini. Cara, você é maluco? Eu como alpiste. Ah, vai dormir. Eu não entendi esse final. Eu não entendi foi nada. Seis horas e meia depois. Galera, eu posso explicar o que estava falando? Quatro anos, quatro anos, para isso acontecer. Mais tarde.